Bom dia pessoal, aqui é o Alexandre da Cheve da Oficina da Gajá. A gente está fazendo revisão num FIT 2004, e ele está com uma espécie de suspensão, freio, está bastante avaliado. Vamos começar por a pastilha de freio. Essa pastilha de freio tem um indicador aqui de alarme. Quando esse ferro chega no limite, ele encosta no disco e começa a fazer barulho. Antes de chegar, a gente tem aqui uma ferramenta, que é um medidor já de pastilha de freio, desgaste de pastilha de freio. Essa dela aqui, já está com 3 milímetros. Está vendo? Como fala aqui, 3 milímetros. Já é para trocar, antes de chegar no alarme. Está vendo esse alarme aqui? E aqui o desgaste. Aqui, essa pastilha foi montada incorretamente. De um lado, ela está com mais material. Do outro lado, já está bem gasta. Aqui, nós temos aqui, uma coifa do almocinético. Essa coifa estava rasgada também. E eu não sei quem foi que mexeu aí fora. Em vez de ele trocar a coifa, colocou cola. Está vendo? Isso aqui é cola. Isso aqui não é o material da coifa. Coxinho. Coxinho do câmbio. Aparentemente, você olhando assim, não tem nada. Mas olha aqui embaixo. Já está rachado aqui. Isso aqui causa vibração no carro. Essa peça que ela rachou aqui, ela fica vibrando. Ela passa vibração para a carroceria. Esse outro coxinho aqui do motor, do lado direito, ele está arriado. E na instalação, eles montaram errado também. Está vendo que o pino ficou amassado? Esse pino, ele encaixa no furo lá do suporte do coxinho. Ele trabalhou forçado. Aí, ele arriou. A borracha ficou moda. Buxa da... Agora aqui, a bandeja. As bandejas. Vocês podem ver, né? Bandeja ainda original, porém, foi trocada a bucha fora. Essa bandeja aqui, ela tem um furo aqui, está vendo? Quando você saca essa bucha fora, para colocar ela no lugar, o que acontece? Esse furo aqui, ele fica maior. E a bucha, ela acaba soltando com o tempo. Ela solta do lugar e fica fazendo barulho. Além disso, aqui no pivô também, ele está com folga e está vazando bastante graxa. Já nessa outra bandeja, olha só que interessante. O pessoal, para evitar que a bucha pulasse fora, colocou ponto de solda de um lado e do outro. Só que acontece, quando você solda aqui, você destempera a parede da bucha. E essa parte de borracha, ela acaba descolando da... da parte de ferro da bucha. Isso dá barulho e folga, desgaste irregular no pneu. Essa outra bucha aqui, olha, também, ela já está bastante gasta. Ela foi trocada também, mas não adianta, não resolve. O certo seria o quê? Colocar a peça inteira. Agora a gente vai mostrar ali no carro, ali para vocês. Então aqui, olha, está aqui já o coxinho novo no lugar. Reposicionado na posição certa, para não acontecer o que aconteceu com o outro, tá? Aqui ele tem um pino aqui no centro, que é para alinhar ele, para não acontecer o que aconteceu com o coxinho velho. A montagem correta aí, certinho. Aqui na junta da... Na tampa de válvula aqui, foi trocada a junta também, que estava vazando muito óleo. Inclusive, eu tive que lavar bem essa tampa aí, para poder ficar com um aspecto legal, né? E também a limpeza faz parte também do processo de montagem. Não vai dar para ver. Bom, pessoal, como vocês podem estar vendo aqui, eu já tirei o óleo novo, o óleo velho daqui. Já coloquei um óleo novo aqui. Aqui fica o reservatório do cilindro do mestre do freio. O que acontece? Quando você pisa no freio, ele que manda pressão para as rodas frearem o carro. E quando você tira o pé, as pinças afastam para o carro voltar a andar de novo, né? Então, o que acontece aqui? Na troca do fluido, desse modelo em específico, muitas sangrias feitas aí fora, bombando o pedal do freio. É correto? Não é correto. É correto e não é correto. Por quê? Para um carro com a quilometragem muito avançada, se você bomba o cilindro do mestre aqui, com óleo novo, corre o risco muito grande de dar problema nessa peça. Então, o que acontece? Aqui, a gente sangra com uma ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta para fazer a sangria do freio e evitar algum desgaste lá do cilindro do mestre lá. Ela é ligada na pressão do ar, encaixada aqui, ó. Onde faz a sangria é só abrir e deixar. Ele vai puxar o fluido que está lá no reservatório, todo o fluido velho, até começar a sair o novo aqui. E eu não sei o que eu estou mostrando. Então, o que acontece aqui, ó? Olha. Vou abrir aqui o sangrador, ó. Daqui a pouco vai começar a sair o óleo novo, aí. Bom, voltamos aí, pessoal, com o vídeo. Esse disco aqui, ó. Estava com uma rebarba alta, tá? Ele está no limite ainda a tolerar para a retífica. Foi retificado. Pastilha nova. De um lado. Né? Montado tudo certinho. Aqui, né? A bandeja nova que foi trocada foi a bandeja inteira. Não foi só bucha. A bandeja, ela já vem com a bucha no lugar. Já para evitar que a bucha solte, solte. Né? Isso daqui é prensado numa fábrica, com gabarito, com certinho, para não ter problema. Coifa da almocinética trocada. Belezinha, tá? Esse carro também estava com problema nos amortecedores. Os amortecedores também foram trocados, ó. Originalzinho, caiado. E os coxinhos também foram substituídos. Vou baixar o carro lá para mostrar para vocês. Bom, como a gente havia explicado aí no vídeo anterior, trocamos a pastilha, retificamos o disco. Vamos olhar o óleo aqui como está. Está bem escuro o óleo, né? Muitas vezes, assim, olhando, já dá para saber que, pelo aspecto do óleo, seria necessário a troca dele. Mas como que a gente consegue saber a quantidade de umidade que está nesse fluido aqui? Para isso, tem uma ferramenta. Essa caneta aqui, ela mede a quantidade de umidade que está no fluido de freio. Vou mostrar aqui para vocês. Tem uma escala aqui, ó. 0%, de 1% a 2%, de 3% a 4%. De 3% a 4% é porque já está muito ruim. De 1% a 2% necessita troca. De 3% a 4% é porque já está muito ruim. Eu vou inserir ela aqui e vocês vão ver. Olha lá, ó. Onde acendeu, ó. Está vendo? Já acendeu no número 4 aqui, ó. Ou seja, esse óleo aqui, ele está com muita umidade já. O que isso pode provocar? Numa descida de serra, por exemplo, a pessoa pisar no freio, de repente o pedal do freio vai lá embaixo. O que é isso? É a quantidade de umidade que está no óleo. O óleo, ele esquenta demais e acaba entrando em ebulição, formando bolha de ar no sistema. É, como você pode fazer isso ali, vai ficar entre o óleo mesmo aqui, ó. Aí ele tem o reservatório ali, ó. Você vai ver o óleo velho que estava lá dentro, ele tem o reservatório lá. Aí, agora a mangueira vai passar por uma relação excelente. Cai todo o óleo contaminado aí. Cai todo o óleo. Cai todo o óleo.